Alô pessoal, estamos aqui iniciando o programa Live Chat da Nova Metrô e olha quem tá comigo aí. Leandro Brito. O famoso Leandro Brito. Hoje estamos aqui, você que tá curtindo a gente, Rádio Jornal Metrô, estamos ao vivo aqui desde as oito horas da manhã no programa Bom Dia Metrô, depois teve o Alô Metrô e agora estamos iniciando o Live Chat, o programa que tava todo mundo pedindo pra gente fazer, entrevista com os artistas durante essa pandemia. As coisas já estão voltando ao normal aqui em Porto Alegre e a gente começou com esse programa e nada melhor do que começar com o nosso amigo Leandro Brito. Seja bem-vindo, Brito. Obrigado, Júnior. Obrigado. Primeiro, um prazer falar contigo, cara. Prazer o meu, tá doido. Você é um cara que tem um carinho imenso, é um cara que divide a mesma correria que eu, né? A gente vem trabalhando com a internet já há muito tempo e você é um cara que eu tenho um carinho muito grande, de verdade, então é um prazer estar aqui contigo, de verdade. Ok, estamos juntos. Alô, pessoal que tá chegando aí, compartilha a nossa live, porque hoje aqui vai ter aula, vai ter aula de gestão, vai ter visão empreendedora, vai ter uma mente, duas, né? A gente faz um trabalho meio parecido, né? Deixa eu me incluir aí, Brito. Por favor, divide esse piano comigo. E a gente vai estar falando muito sobre gestão, sobre carreira, então eu quero mandar um abraço aí a todos os músicos que já estão aí na live com a gente, todos os fãs de Pagode, todo mundo que curte o Brito, todo mundo que curte a Rádio Nova Metrô, o canal Júnior Belo. Mandar um abraço pra turma do Pagodeando, inclusive amanhã o Brito, eu e o pessoal do Pagodeando vamos estar juntos na live dos Travessos, né, Brito? Amanhã a gente tá lá de novo. Isso, vamos estar lá. É muito legal isso, né? Essa interação que os artistas estão tendo com a gente, né? Porque no começo era uma relação um pouco distante, né? Porque a gente tava começando um trabalho e agora eles veem essa necessidade de estar próximo, né? Até pela relevância que o nosso trabalho ganhou, então eu tô bem feliz com isso, cara, inclusive. Muito legal. Amanhã, então, Júnior Belo, Leandro Brito, Pagodeando, Pagodeiro, todo mundo vai estar na live dos Travessos. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos lá, vamos iniciar aqui, Brito. Vamos lá. Primeira pauta aqui que eu tava já pegando aqui, já tá na tela aí pro pessoal ver, é sobre o início do canal, fazer um resumo até porque hoje tem compromisso aí no canal do Leandro Brito, né? A partir das oito horas, Brito. Isso, a gente tem uma live hoje com o Marcelinho Freitas, né? Marcelinho aí sem compromisso. Mas, cara, o maior prazer, como eu falei no começo, estar aqui contigo. Julião, então, cara, como é que eu comecei? A gente começou com aula de cavaquinho, né? Me lembro. Até pra fazer um resumo rápido, porque a história é bem longa, né? Mas, basicamente, eu era um músico, como muitos que estão aí na correria, né? Sim. Mas, em função da esposa grávida, de necessidade de ter trabalho mais fixo, vamos dizer assim, né? Eu tive que largar a música pra trabalhar em outros serviços, né? Pra não abandonar a carreira de músico, eu falei, vou dar aula de cavaquinho na internet. E comecei a gravar alguns vídeos ensinando as músicas dos artistas que estavam estourados na época, né? Isso eu tô falando de 10, 11 anos atrás, né? Aí comecei a fazer vídeos bem simples, dando aula de cavaquinho. Só que eu sempre fui um cara que eu sempre tive muita ambição, no sentido de sempre querer fazer o meu trabalho crescer, né? E aí eu fui fazendo aula de cavaquinho, vi que o mercado, vamos dizer assim, o público de cavaquimistas não era tão grande como eu queria que fosse, né? Então eu comecei a expandir um pouco mais, né? Aí passei a fazer algumas entrevistas com os músicos pra já agregar os instrumentistas de outros instrumentos, né? Músicos de outros instrumentos, né? E aí foi crescendo até chegar nas entrevistas com os artistas. Então, basicamente o processo foi aulas de cavaquinho, entrevistas com os cavaquinistas, entrevistas com os músicos em geral, né? E depois passei a entrevistar produtores, até chegar nos artistas, até chegar nos shows, né? De gravações, de acústicos, enfim. Foi uma evolução ao longo aí de 11 anos, cara. Então, mas essa parada, até pro pessoal que já acompanha, lembra que a parada dos acústicos começou com o Thier, Dinei e Thiago, né? Hein, Leandro? Ó, tua live sumiu. Agora voltou. Agora tu voltou aí. Hein, ô Brito? Ih, rapaz. Não, tô te ouvindo, tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. Voltou, voltou? Tá me ouvindo? Tá ao vivo, tá tudo certo aí. Tá me ouvindo, Júnior? Eu tô, eu tô te ouvindo. Ih, rapaz. Tô te ouvindo aqui, pô. Olha aí, ó. Deu probleminha no celular do Brito. Tá me ouvindo aí, Brito? Oi. Tá me ouvindo, não? É, vamos ver o Brito aí. Deixa eu botar o Brito aí novamente. Tá me ouvindo aí? Oi? Tá me ouvindo, não? Ó, vamos ver se o Brito vai entrar novamente aí. Mandar um abraço pra todos que estão... Eu tô te ouvindo aí, Brito. Eu tô ouvindo. Mandar um abraço aí pra minha mãe, que tá curtindo a gente, enquanto volta ao normal aí. Trabalho. Voltou ao normal? Oi, oi, oi. Agora sim. Ouvindo. É, tá aí. Mandar um abraço pro Lucas. Eu tô ouvindo ele. Ó, deixa a esposa do Leandro, tá dando um suporte pra ele lá. Vamos ver se ele vai conseguir me ouvir aí. A Liliane tá curtindo a gente, Jefferson tá curtindo a gente, assistindo diretamente de Floripa. Boa noite. A Andri Fernandes. Eu vou tentar sair, Júnior, e voltar pra ver se eu vou te deslutar. Beleza, beleza. Beleza, faz isso aí. Pessoal, vocês que estão chegando já vai mandando perguntas pra gente aí. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o banner com as pautas. Ideia do canal, ideia dos acústicos. E vai ter perguntas de vocês pra gente tá passando aqui. A segunda pauta são os talentos de Brasília. Talentos de Brasília, de propósito, menos é mais, dois grupos de ponta aí que estão quebrando recordes, participando de festivais. E a gente vai tá falando sobre isso aqui. Ó, o Brito tá voltando aí. Ah, agora tá zerado. Agora eu tô te ouvindo. Ah, mas esse celular não é daqui, né? Esse aí é de outro lugar. É porque fala inglês, né? Aí o nosso mesmo tá tão bom, hein? Tá, ó, Cui. Tá aí. A gente parou ali na parte dos acústicos. Manda um abraço, pessoal. Aí a gente já vai ler as mensagens, viu, gente? Já vai mandando suas perguntas, que a gente vai precisar das perguntas de vocês pra fazer o programa aqui hoje. A parte dos acústicos, Brito. Tu começou com Dinei, Thiago e Thier, né? Foi ali, né? Num fundo preto, num acústico, até era um estúdio, né? Isso. Na verdade, o primeiro, primeiro mesmo, foi com o Thier no estúdio, que nem era aquele de fundo preto. Era um estúdio bem menor, inclusive, que tinha uma parede, assim, de pedra, que era o Thier sentado numa cadeira, assim, e eu do lado tocando cavaquinho. Sim, lembro, lembro. O primeiro que ele gravou, a gente gravou lá, ah, caramba, esqueci, Lugarzinho e algumas outras músicas. E aquilo ali foi o primeirão, cara. E foi até uma história engraçada, porque eu tive a ideia de gravar, e aí o Thier tinha um show aqui, num lugar bem pequeno, cara. É muito engraçado isso, né? Era um bazinho, assim, mas muito pequeno, numa região bem afastada aqui do centro de Brasília, vamos dizer assim. Sim. E eu entrei em contato com ele, falei, Thier, tô com essa ideia. Eu já tinha gravado a entrevista com ele, aquela entrevista que fez sucesso pra caramba, Sim. Pra ser um cara varrendo o chão atrás, e tal. E a gente se tornou amigo, e ele falou, cara, gostei da ideia, vamos fazer. E ele é um cara super generoso, ele sempre é um cara muito generoso comigo, ele falou, Leandro, vamos fazer. Fui até o hotel que ele tava, peguei ele num carrinho bem pequenininho, que nem cabia ele direito, ele grandão, nem cabia ele direito, ele ficou todo encolhidinho no carro, e a gente rodou, cara, 40 quilômetros pra chegar até o estúdio, um estúdio bem pequeno, fizemos a gravação, eu tenho muita gratidão por ele, velho, de verdade, porque por mais que na época ele também estivesse assim na correria, ele topou a ideia, né, ele sempre compactuou com todas as ideias que eu tive, então o Thier é um cara que eu tenho um carinho muito grande, não é à toa que eu sempre postei muita coisa dele, não só porque as pessoas gostavam, mas porque eu gosto muito dele por essa gratidão que eu tenho, sabe, eu acho que a gente tem que ser grato às pessoas que abraçaram os projetos nossos quando a gente tava no começo, né, cara, a gente quer da internet, a gente sabe como é difícil, né, começar alguma coisa, então foi assim, o primeiro acústico foi com ele, logo em seguida eu fiz no mesmo formato como o Dinei, e novamente por essa questão da ambição, né, eu vi que aquele formato tava muito pequeno pra abrangência que o vídeo teve, né, eu pensei, cara, eu preciso de um espaço maior, preciso colocar uma banda maior, preciso de um vídeo mais bonito, né, eu acho que essa busca pela qualidade, ela é muito importante, né, você não pode se contentar com algo que você percebe que pode melhorar muito, né, e aí eu fui pro estúdio um pouquinho maior, e aí já chamei o dia de novo, e ele, pra variar, topou na hora, e aí a gente gravou aquele que tem a música Seu Balanceio, que fez muito sucesso, um arranjo que a gente criou lá, que ele criou, inclusive, na hora, pouca gente sabe disso, ele criou na hora aquele arranjo lá, com aquelas miradas lá, e cara, incrível, assim, sabe, quando, parece que Deus, parece não, Deus colocou a mão naquele momento ali, todo mundo ficou inspirado, e na hora saiu uma versão que até hoje a galera reproduz os arranjos aí nos pagodes, com aquele gestar no meio da música, então, assim, cara, são pessoas que vão cruzando o nosso caminho, né, e vão contribuindo muito pra que as coisas aconteçam, né, o Ti é um deles. Com certeza. Pessoal, agora são 19 horas e 14 minutos, obrigado a todos que estão compartilhando, levando essa entrevista, muita gente vai assistir essa entrevista depois, inclusive mandar um abraço pro Bruno, que tá fazendo um trabalho de faculdade, precisa do feedback aí da internet, a gente vai falar daqui a pouco, eu já posso passar aqui os convidados que vão estar aqui hoje, daqui a pouco tem a participação do Billy do São Prazer, né, que saiu do São Prazer, Billy SP, e vai tá aqui com a gente também o Braga, daqui a pouco, nesse bate-papo aqui, vai ter essas duas, esses dois caras aí que são parceiro da gente. Junto aqui na mesma tela? Na mesma tela, vai tá bacana. Tá chique demais. Manda um beijo pra minha prima Eduarda, que está de quarentena, sendo meu estresse diário, metrô e nosso refúgio, Rio de Janeiro, Liane Souza, curtindo a gente, obrigado, obrigado pela companhia. Tenho o prazer de ser amigo do Júnior e demais da galera aqui da Nova Metrô, Maurício, Papito, abraço Wagner Souza, fã do Vope Sereno, curtindo a gente também. Pessoal, compartilha, estamos aqui estreando o programa hoje, live chat com o Leandro Brito. Brito, vamos lá pra segunda pauta, deixa eu pegar aqui a segunda pauta, que é o assunto aí que a gente vem falando muito. Eu falei com o Brito faz, acho que uns dois anos atrás, e o Brito me falou de alguns grupos de Brasília, lembra, Brito? Tu falou até de um grupo chamado Papel Machê, se eu não tô enganado. Lembro, lembro sim. Foi aquela vez em São Paulo que a gente se hospedou no hotel, que você ficou roncando a noite toda. Pior que eu ronco, é? A gente trocou uma ideia verdade lá no hotel em São Paulo, no barzinho que a gente fez, né? A gente fez um barzinho, a gente tava falando sobre os grupos, e eu não me lembro de tu ter falado de menos é mais, eu não me lembro de tu ter falado de propósito, a gente falou de vários outros grupos. Então eu queria entrar nesse assunto sobre os talentos de Brasília e sobre como surgiu essa parceria com os dois grupos que hoje são vistos como os dois grupos de ponta no cenário de Brasília, né? Do Distrito Federal. E como começou essa parceria do Brito? Já eram amigos? Começaram a ser amigos? Queria te falar essa história de vocês. Massa, muito legal, cara. Então, o primeiro dos grupos que teve contato comigo foi o de propósito, né? Eles, eu já ia em alguns pagodes deles, né? E o meu canal, ele começou a ter uma projeção muito boa, né? Sim. E quando eles me procuraram, o canal já tava num, vamos dizer assim, num nível bacana, assim, né? Uma audiência muito boa, a gente já vinha produzindo alguns vídeos, alguns trabalhos, e aí o de propósito me procurou. E eu confesso que eu tinha o desejo de fazer um trabalho com eles, cara, porque eu sempre gostei muito do som do de propósito. Eles já tinham uma história aqui em Brasília, eu ia às vezes nos pagodes deles, eu não sou de sair muito, mas sempre quando eu saía, eu ia no pagode deles, né? As poucas vezes que eu saía. Quando eles me procuraram pra fazer o Luau do DP, você lembra uma gravação que a gente fez, que viralizou bem na internet, e aí quando eles me procuraram, eu fiquei muito feliz, cara. Eu virei pros meninos, a gente marcou uma reunião no shopping, e todos foram, e aí eu virei pra eles e falei isso, cara. Eu falei, velho, tô muito feliz em vocês me procurarem, eu acho que a gente tem muito a se ajudar, enfim. E aí a gente projetou a gravação do Luau, e cara, na gravação em si, a gente teve um susto muito grande, que assim que terminou, caiu um dilúvio poucas vezes visto em Brasília, assim. Choveu tudo que a gente poderia imaginar. Se chovesse 15 minutos antes, talvez metade do DVD teria ido literalmente por água abaixo, né? Sim. E Deus abençoou que deu tudo certo, e a gente fez essa gravação que viralizou muito, o cara, e em seguida o Menos é Mais me procurou. Eles marcaram uma reunião comigo, inclusive no mesmo shopping, e a gente sentou praticamente na mesma mesa, até engraçado falar isso, e aí eu conheci os meninos, mas... Até então tu não conhecia? Eu conhecia já algumas coisas que eles já tinham feito por aqui, porque eles eram um grupo, vamos dizer assim, bem iniciante na época, sabe? O Menos é Mais, cara, ele tem três anos e pouco, acho que quatro no máximo, sabe? Então é um grupo que é novo, cara, é um fenômeno, né, Azinho? É algo dificilmente que a gente vê, né? E a gente marcou essa reunião, eu conhecia muito o Ramon, que já tinha gravado, acredito, algumas coisas comigo nos acústicos, que é o do Surdo, o carequinha. Depois o Paulinho, que é o de dread do Pandeira, entrou, que inclusive gravava os acústicos comigo, gravou aquele do Thier, gravou todos os do Thier, o primeiro, o segundo, inclusive eles, o Menos é Mais, vendo o talento do Paulinho, que é um cara que eu sou fã, pouca gente tem noção do que é o Paulinho, assim, sabe, velho? Eu acho que é bom até falar isso. Ele é o cara responsável por todos os arranjos, praticamente todos os arranjos do show do Menos é Mais, então assim, e os arranjos, e é difícil você ver um percussionista fazer arranjo, né, então é um cara que lê partitura, ele é um cara, inclusive o grupo que eu tô produzindo agora, que é o grupo Fala Comigo, as produções, os arranjos, aliás, foram feitos pelo Paulinho, eu falei, Paulinho, eu quero fazer a produção desse grupo aqui, faz os arranjos pra mim, porque eu gosto da forma que ele produz, assim, que ele cria os arranjos, sabe? Ele tem um lance de percussivo muito bacana, as viradas, por exemplo, pouca gente se liga, mas aquele vídeo do Menos é Mais que viralizou, que tem Melhor Eu Ir, que é do churrasquinho, né, que tem aquela parte que tem a virada do pandeiro, do surdo, né, é algo que virou sucesso, né, cara, aquele arranjo, né, que o surdo vira, depois o pandeiro faz uma virada também, ideia do Paulinho, né, cara, então a gente não pode deixar de reverenciar um trabalho desse, porque é um cara novo, um cara que eu sei da correria, e é muito bonito, velho, ver um cara que você há pouco tempo via tocando, crescendo, sem desmerecer, tocando em botecos, assim, hoje ser um cara que tem uma vida muito próspera, que tem um trabalho que tá gerando retorno financeiro, enfim, é muito legal, e aí eles me procuraram e falaram, Leandro, a gente quer gravar um primeiro trabalho pra internet, e a gente viu o trabalho do Menos é Mais, gostamos, a gente te acompanha, a gente é fã do teu trabalho, a gente quer fazer o trabalho contigo, e a gente quer gravar um primeiro trabalho, e aí, velho, a gente projetou a gravação do Tô Fazendo Amor com oito pessoas, que era a festa que eles faziam, olha o nome, né. Eles tinham um pagode aí, o Menos é Mais tinha um pagode na tua cidade. Isso, eles tinham um pagode aqui em Brasília, e eles tinham uma festa, porque eles, muito inteligentes como são, né, eles, por serem um grupo desconhecido, eles faziam festas com nomes interessantes, divulgavam bem, colocavam eles como atração, exatamente, então, essa festa Tô Fazendo Amor com oito pessoas, despertou o interesse de muita gente, muita gente querendo fazer, literalmente, Amor com oito pessoas, nem todos conseguiam, e eles divulgavam muito bem, e a festa era sempre muito boa, e aí eles me chamaram pra gravar esse vídeo. Também deu muita coisa errada, porque a gente poucas vezes fala dos problemas, a gente só fala das vitórias, mas também foi uma gravação que choveu demais, foi uma gravação que teve muito problema técnico, mas quando Deus abençoa, cara, não tem jeito, e o vídeo deu muito certo, muito em função também do talento deles, que é muito grande, o Duzão, é muito bom falar do Duzão, cara, eu estive com ele agora no sábado gravando a live, não sei se tu viu. Sim, a gente viu, a gente assistiu. Cara, e eu falei isso com ele, eu falei, Duzão, cara, ver você hoje, e ver você naquela gravação, é como se eu visse outra pessoa, sabe, ele evoluiu de uma forma absurda, cara. Quem estiver assistindo, tiver a oportunidade e a curiosidade de ver a primeira gravação... Como é que é o nome lá? Qual é o nome lá que tá lá? Menos é mais do quê? Cara, tá escrito assim, é... Pagode do menos é mais, eu acho que tá escrito isso porque eu mudei depois, assim, tá escrito, tô fazendo amor com oito pessoas, mas depois eu acho que eu mudei o nome lá do vídeo. E, cara, eles até postaram alguns vídeos dessa gravação no canal deles. Pagode do menos é mais, roda de samba. Isso, eu acho que tem a foto do Duzão na capa. Isso. Essa aí mesmo, vai começar com a... Então, vou mostrar o pessoal porque aqui a gente tá metido, ô, Brito, aqui a gente tá... Vai aparecer, vai dizer que vai aparecer aí. Aqui a gente tá em outra pegada, aqui a gente tá pegado em 2021, que nem diz o Maurício aí, a gente tá... Outro patamar! Outro patamar! Tá aí, ó, o pessoal tá vendo aí a entrada, vão ver o vídeo, tá aí, ó. Já está com dois milhões, já está com dois milhões aí pro pessoal assistir, tá aí, ó. Cara, olha que legal. Você vê que o Paulinho do Rastafire não era da banda, não era do grupo ainda, não era da capa, era da banda só. Tava fazendo ali os complementos. O Gó estava fazendo pandeiro e agora ele é repique, né, então assim, mudou, algumas coisas mudaram, né. E você vê que, enfim, é uma gravação bem modesta no sentido de cenário, né. E isso tem quanto tempo? Cara, isso aí, quer ver? Olha a publicação aí, eu acho que deve ter uns dois anos, talvez. Tem, 2018, 29 de outubro de 2018. 2018, cara. Então, é muito surreal, cara, ver tudo que aconteceu, né. E foi isso, cara. Teve essa primeira gravação, teve uma repercussão muito boa e o grupo foi explorando, né, cara, as possibilidades da internet e deu muito certo, graças a Deus, né. Então, resumindo, nada é da noite pro dia, né, Brito? O pessoal olha aí, vê que foi da noite pro dia, embora sejam só três, quatro anos de carreira, mas se tem uma história, não foi por causa de um vídeo que viralizou, não foi por causa... Tem uma história. Tem uma história e eu acho que Brasília tá vivendo um momento, cara, que é o momento que... Eu falo isso pra eles todas as vezes que eu encontro com o integrante dos grupos. Inclusive, falei sábado pro Matheus, que é o cavaco de propósito, né. Brasília tá vivendo um momento abençoado, né, porque se você pegar, são dois grupos que estão aí entre os mais promissores, né, da nova geração, né. Todo lugar que você vai, você escuta menos é mais o de propósito. E da nova geração, são muito promissores, né, os dois trabalhos. E tem o meu canal que começou antes desse boom deles e que já vinha fazendo um trabalho muito legal, né. E hoje tem, vamos dizer assim, uma visibilidade muito boa. Quer dizer, são três trabalhos muito bons numa cidade que não tinha tradição nenhuma com samba, né, praticamente. Então, assim, é um momento ímpar, né, cara. Um momento muito especial pra gente. E eu acho que é o momento da gente aproveitar, cara. Eu falo isso muito pra eles. Cara, a gente tem que aproveitar pra impulsionar novos artistas, porque não se faz um movimento forte com dois, três, quatro trabalhos, né. Se faz com uma continuidade, né. É, Brito, eu vou te fazer uma pergunta técnica aqui, que eu converso muito com grupos do Brasil inteiro, sobre o investimento na internet. Muita gente deve te perguntar isso também, inclusive devem te perguntar valores, hashtags, o que tem que fazer pra atingir o máximo de pessoas. O que que tu acha que foi feito, ó a pergunta que eu vou te fazer, o que que tu acha que fez o menos é mais e o de propósito, o menos é mais e o de propósito se destacarem nesse projeto? É, ainda lembrando que no churrasquinho tem um grupo do Rio de Janeiro, lembra do grupo do Rio de Janeiro que a gente entrevistou lá? Qual é o nome mesmo? Sim, sim, vou zoar, lembro. Vou zoar também tá nesse mesmo projeto, né. Que foi antes de tudo isso, né. Antes de tudo isso. Antes de tudo isso. Então a minha pergunta pra ti é essa, o que que tu acha que o grupo precisa fazer pra assim que fizer um acústico, porque tem vários acústicos, que nem o do Brito, tem acústicos com drone, com trocentas câmeras e às vezes não tem o mesmo retorno. Então eu queria que tu falasse sobre isso, a tua opinião. Cara, assim, eu primeiro, a gente, claro, sem falsa modéstia, a gente não pode deixar de lado a importância que teve o volume de publicações que eu vinha fazendo em função do público que eu já tenho, né. Isso ajuda demais, né. Por que que eu tô falando isso? Não é pra me vangloriar, não. Porque às vezes você pega um grupo que tem um trabalho muito bom, só que ele tem uma audiência muito pequena, né. Então, o que que eu quero dizer? O grupo tem uma audiência pequena e tem um trabalho muito bom. E como ele tem uma audiência pequena, tem uma audiência que é insuficiente pra impulsionar esse trabalho pra mais pessoas. É como se você falasse pra uma pessoa só e essa pessoa tivesse que sair falando pra milhares, é muito mais difícil, né. E como eu tinha uma audiência já muito boa, né, uma audiência boa pro pagode, o que eu solto acaba disseminando nesse público que acaba disseminando no restante. No restante. Isso. Volto a dizer, com muito cuidado, não tô dizendo que só foi em função de mim, é só pra dizer que é importante que você tenha uma audiência, né. Então, o primeiro passo, você tem que buscar uma forma de mais pessoas verem seu trabalho. Isso considerando que o seu trabalho é de qualidade. Se você não tiver um trabalho de qualidade, volta do começo. Então, vamos lá no comecinho, procurar quem consiga te orientar em relação à parte musical, que é o primeiro passo de tudo. Você tem que ter um trabalho musical muito bom, cara. Porque hoje a internet, ela é muito crítica também, né. Ela dá oportunidade, só que se você não for bom, não tem jeito de enganar ninguém. Todo mundo hoje tá vendo o que é bom e o que não é, né. Então, não ter um trabalho musicalmente bom, dá uma segurada, procura quem conseguir te orientar musicalmente, depois parte pra uma etapa de registrar isso em áudio e vídeo. Aí você tem que procurar uma equipe de vídeo muito boa, equipe de áudio muito boa. E aí vai do bolso de cada um, né. A gente sabe que tem pessoas que tem um poder aquisitivo ali muito menor. Então, vê o que tá dentro das suas possibilidades. Não tem possibilidade de nada. aprende, cara. Eu aprendi fazendo, né, a parte de vídeo e áudio, né. Então, eu aprendi fazendo. Fui atrás. Fui comprando câmeras pequenininhas, mais baratas. Depois eu fui melhorando. Depois eu fui entendendo o processo. Então, você precisa ir atrás. Se você não tem dinheiro, como eu não tinha pra fazer pra contratar quem fizesse as gravações dos grupos que me procuravam, eu fui aprender a fazer, né. Pra você ter ideia, cara, pra você ter ideia, Júnior, esse vídeo do Menos é Mais, por exemplo, eu que tava na chuva, com uma sacola na cabeça, gravando essa câmera da frente. Tava chovendo muito e a câmera, eu tinha alugado, com medo de estragar a câmera, eu ficava me equilibrando e protegendo a câmera ali da chuva. Ou seja, eu botei a mão na massa demais, cara, demais. Assim, ao ponto de eu mesmo, por exemplo, no acústico do Thier, dar o rec na câmera, correr e tocar o cavaquinho do acústico do Thiago Soares. Loucuras, assim, loucuras. Mas é, é isso aí, é assim, tem que ser assim, senão ali na frente... Você sabe disso, você sabe disso, como a gente luta pra fazer as coisas sendo totalmente independente, né. Mas, enfim, os grupos precisam se preocupar com essas questões. Muita qualidade de áudio, muita qualidade de vídeo, áudio até muito mais que vídeo. Às vezes o vídeo não é nem tão bom, mas se o áudio for muito bom, ele se sobressai, claro que tem tão equilíbrio, e depois você tem que ter periodicidade nas suas postagens. Não é um... Como você falou, não é um vídeo que vai te impulsionar pra milhões de pessoas, é você ter uma continuidade, uma crescente na qualidade, né. Então, fez um primeiro vídeo, conseguiu atingir 50 mil pessoas, melhora a qualidade, bota uma meta, tenta atingir 100, tenta atingir 200... Metas? E você cria... Metas, exatamente. Muitos grupos não têm, né. Muitos grupos não têm, cara. E outra coisa, é muita coisa, né. Realmente não tem uma receita, mas são vários detalhes. O conceito da gravação, qual o erro que eu vejo de muita gente? Muita gente quer fazer gravações muito além das condições que tem, né. Muita gente me procura, Leandro, a gente quer gravar um DVD. Aí você vai ver as condições do grupo, o grupo às vezes não tem condições de gravar um DVD, não consegue atingir um DVD e grava um DVD fake, ou seja, uma gravação que não é nem um DVD, nem uma gravação menor bem feita. Ele fica no meio termo, porque ele tenta uma coisa que ele não consegue, entende? Então você precisa criar um conceito de vídeo que seja interessante dentro das suas possibilidades, né. Isso é muito importante também. E a divulgação disso, né, cara. Você ter um Instagram bem feito, pra você ir postando com constância, você trabalhar o seu canal no YouTube. Muito importante. É muito importante. São vários detalhes, né, cara. Mas o resumo de tudo é, não tem segredo, existe muito trabalho e você precisa estudar muito bem o que dá certo e pôr em prática isso que você vê que dá certo nos outros grupos, nos outros trabalhos, entendeu? Tá aí. Brito, agora são 19 horas e 31 minutos. Daqui a pouco vai entrar o nosso convidado aí, Humberto. Vai estar te fazendo uma pergunta diretamente de Nova York. Ele que é o nosso parceiro aqui da Nova Metrica. Não, tá diferente. Tá diferente. É outro patamar. Mandar um abraço aqui pro Bloco dos Retalhos, pra Ruth, pro Everton Alves curtindo a gente, Matheus Dallegrave, Juliano Medina, abraço Juliano do Grupo Fina curtindo a gente, o Gustavo Martins, grande cantor. Manda um abraço pro Gustavo Martins aí, ô Brito. Alô, Gustavo Martins. Cantor aqui de Porto Alegre. Fábio Canale curtindo a gente também. Obrigado aí. E é sempre bom pontuar que o sucesso do Menos é Mais conta com um colaborador do Rio Grande do Sul, o compositor Gabrielzinho. É, o nosso parceiro Gabrielzinho. Meu parceiro, meu parceiro. Meu parceiro. De uma história engraçada com ele, é uma história engraçada com ele, cara. Conta rapidinho. Eu tava num pagode aqui em Brasília e ele tava aqui. E aí eu tava lá no pagode, aí alguém me apresentou ele. Falei, ó, esse que é um compositor e tal. Falei, meu irmão, beleza, ele beleza. Ele todo garotinho ali, não ouvi, né? Aí eu falei, pô, cara, e durante aquele dia... Um dia eu tinha ouvido uma música que eu gostei muito, postei no Instagram e tudo mais, até do Braga, que vai tá aí daqui a pouco, que é cheiro de cerveja, né? Sim, sim. E aí eu postei no Instagram, marquei um pessoal e tal. E aí, à noite, fui pra esse pagode, conheci o Gabrielzinho, aí ele falou, pô, eu sou compositor, tenho algumas músicas gravadas, tal música, tal música, e cheiro de cerveja. Eu falei, caramba, essa música eu ouvi hoje e tal. E ele é muito talentoso, cara. É um garoto da nova geração aí que eu aposto muito. Eu acho que ele vai escrever uma história muito bonita, velho. Então, certeza. Brito, ainda lá nas nossas pautas, deixa eu pegar aqui, o pessoal que tiver pergunta vai mandando pra gente, que a gente vai passando, alô, grupos de Porto Alegre, mandem perguntas pra gente. A gente vem falando muito aqui sobre essa evolução, viu, Brito? Não sei se tu tem acompanhado muitos grupos aqui em Porto Alegre. Existem muitos grupos de talento aqui em Porto Alegre. Sim, com certeza. E a gente aqui vem falando muito sobre essa forma de trabalho, mas é muito bom ouvir a amizade de vocês, essa parceria que existe entre Brito, Menos é Mais, de propósito, assim como tem outros grupos, né? Tem o Marquinhos SP? Não, Marquinhos... Isso, o Marquinhos SP, que é de Goiânia. Marquinhos SP. Tem vários artistas também, né? É, vários grupos. Eu fico muito feliz, assim, e é muito bom você ter uma relação boa, assim, e que tá sendo de sucesso com os grupos da sua cidade, né, cara? Você mesmo tem, com certeza, esse sentimento, né? Muito legal você ver alguém do seu quintal, vamos dizer assim, tendo uma ascensão, né, cara? É muito legal, cara. Eu fico muito feliz. Tá aí. Pessoal, vai mandando sua pergunta que a gente vai passando aqui, mandar um abraço pro Tiago, conhecimento musical muito bom, Jailson Rosa, muito top entrevista, alô Jailson, curtindo a gente diretamente de via mão, obrigado pela companhia, pessoal chegou, compartilha, estamos aqui entrevistando um dos maiores youtubers do samba, o nosso amigo Leandro Brito, que logo, logo tá atingindo a marca de meio milhão de seguidores, de inscritos, né? Isso, falta bem pouquinho, viu? Mais uns cinco dias aí, mais uns cinco dias já chega, eu acho. Com essa entrevista, amanhã a gente chega. Abraço aí pra todo mundo, pessoal, vai chegando, vai mandando mensagem. Brito, outra pergunta em cima dessa mesma pauta aí, desse mesmo bloco. Depois que faz um projeto, hoje eu sei que o Menos é Mais trabalha com o Caio, nosso amigo lá, de Santa, né? De Santa não, de Minas. Inclusive fui eu que pus em contato com as coisas. Então, essa é a pergunta que eu ia te falar. O Menos é Mais e o de propósito, existiu um investidor antes de ter esse acústico? E como é que ficou essa questão de agenda? O grupo, eu não sei se eu, na verdade eu teria que chamar o Duzão pra fazer essa pergunta, mas eu tô fazendo pra ti. Tu, como tá de vizinho no quintal da tua casa, como é que foi notar esse crescimento? O pessoal mora em Brasília ainda, se mudou pra São Paulo. Como é que tá essa questão? Em cima disso, como é que foi feita essa gestão? Ou essa gestão foi feita depois do sucesso? Essa é a pergunta que eu te faço. Cara, na verdade vocês falaram do Duzão, mas um cara que seria ideal pra te passar todos os detalhes, era ou o Jorge ou o Góes do Grupo Menos é Mais, que são os dois administradores, gestores do grupo, né? Que é o do Tantan e o do Repique, né? Cara, então, eles nunca tiveram investidor, eles sempre se autogerenciaram, né? Essas festas que eles faziam, eles têm muita experiência com eventos, né? Então os eventos deles aqui em Brasília sempre eram muito bons, né? E eles faziam eventos que geravam lucratividade, né? Eles são empresários, né, cara? Pra ser investido. Isso, eles sempre se reinvestiam, então a própria primeira gravação que a gente fez lá com eles, o pagamento foi feito com o dinheiro desses eventos, então hoje eles ainda moram em Brasília e, enfim, mesmo com esses sucessos que eles estão tendo, a sede deles é em Brasília, mas nunca tiveram investidor, nunca tiveram empresário, não sei exatamente o que explica. Também é bom falar isso. É muito bom, cara, porque é um mito que se criou, né? Do, ah, eu só consigo ter um crescimento se eu tiver empresário, né? Eu só consigo ter... E, cara, a realidade é que se você não botar a sua cara e não correr atrás pra fazer, ninguém vai fazer por você, né? Com certeza. Eu acho que os dois grupos são um exemplo disso, né? Eu até sugiro que você convide, cara... Pra entrevistar eles, né? Cara, sugiro os dois, acho que de propósito eu te indico convidar o Matheus do Cavaquinho, que é o gestor lá, um dos gestores, do menos é mais o Góes e o Jorge, são dois caras super inteligentes e que, com certeza, inclusive a gente fez até uma live lá no meu Instagram, arroba Leandro Brito, underline oficial, tem que seguir nós lá também, e a gente falou de tudo isso, cara. Eu tô até pra subir essa live pro meu canal, mas enfim... Tu não subiu ainda? Mas subiu um trecho, eu vi uma foto que tu tava entrevistando eles e pá... Isso, isso, aí... É, na verdade eu não subi pro canal, eu postei um flyer, né, da entrevista, depois salvei e não postei porque veio essa correria da live do sábado, né, do programa lá que a gente fez, eu não tive tempo, mas vou subir. Ficou muito legal, eles falam muito sobre isso, mas é isso, eu acho que a maior informação disso tudo é que não havia empresário, não há empresário até hoje, e eles se autossustentaram esse período todo, cara. Então tá aí. Pessoal, a gente falou num ponto aqui muito importante que é sobre investimento. Tem grandes artistas que a gente sabe, inclusive um, a gente, eu quero mandar os parabéns pra ele, eu não vou falar o nome dele, mas mandar os parabéns aí pela live que ele fez. Tem a lenda aí que nele, só nele, foi investido 4 milhões. Num artista foi investido 4 milhões pra virar sucesso, virou, é um sucesso, mas nós temos aí uma realidade de Brasília que não é do eixo São Paulo-Rio, é de Brasília que virou sucesso através da internet, através do canal do Leandro Brito, mas também através do seu talento de se preocupar em botar lá no YouTube o seu link pra contato, o seu link do seu Instagram, a fazer um vídeo com qualidade, a cuidar um áudio, vamos fazer esse surdo de novo, vamos antes de jogar pra rua fazer esse cavaco de novo. Tem todo um cuidado, né, Brito? Tem todo um cuidado. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu acho que esse detalhismo que eles têm, não sei nem se é essa a palavra, mas enfim, esse cuidado que eles têm é muito importante, eles são muito perfeccionistas, né? Eu também sou muito perfeccionista. Então, eu acho que esse tipo de qualidade é muito importante pra quem quer apresentar um bom trabalho, né? E a gente, infelizmente, vê muito grupo que às vezes quer fazer... A gente sabe que existe uma limitação orçamentária, né? Mas a gente sabe também que existe um certo desleixo, né? De achar que, não de todos os grupos, mas de alguns grupos acharem que, ah, vamos assim mesmo que vai. E, cara, não vai. Hoje a exigência na internet é muito grande. Então, se você não tiver um trabalho de qualidade... E eu falo de qualidade, não é um trabalho caro, não, cara. Dá pra fazer de qualidade sem ser caro. É questão de você saber o que tá fazendo com pessoas que sabem o que estão fazendo, entendeu? Com profissionais, né? Tá aí. Deixa eu ver as perguntas aqui, pessoal. Vai mandando suas perguntas aqui pra gente. Como vai funcionar aí... Pra ti, Brito. Como vai funcionar o time do Brito para novos talentos? Diego de Viamão, curtindo a gente. Diego me chamou. Isso. Diego, o que que acontece? Essa questão da pandemia, né, cara, mudou o rumo de tudo, né? Inclusive de alguns projetos que eu tinha, né? Esse projeto é um projeto que eu tava tratando... Tô tratando com muito carinho, né? Mas eu tive que dar uma segurada em função de ninguém tá podendo sair de casa, né? Com certeza. E a minha ideia, Júnior, é o seguinte, cara. Inclusive com o Grupo Fala Comigo, que é o grupo aqui de Brasília que eu tô... Que eu tô apoiando agora, né? Hoje a gente tem umas ferramentas que a gente sabe que funcionam, né? Não tô falando que todo grupo vai ser o sucesso que esses grupos que a gente citou tem, né? O Menos é Mais de Propósito. Mas a gente tem na mão ferramentas que ajudam, né, cara? Que é o conhecimento que a gente adquiriu esse tempo todo, questões técnicas que a gente conhece, né? A própria audiência que a gente tem. Então, se eu posso ajudar, por que não ajudar, né? Então, a minha ideia com esse projeto Novos Talentos é a gente utilizar esse conhecimento que a gente adquiriu pra auxiliar outras pessoas dentro das nossas possibilidades, né? Porque a gente também não tem como fazer o papel de empresário, né? Ainda não temos, mas um dia teremos essa possibilidade. É, depois é a minha pergunta que eu quero fazer, por quê? O Leandro já fez a entrevista, o Leandro já fez o acústico, o Leandro já estourou dois grupos, o Leandro... O que vai vindo, Leandro, aí daqui pra frente? É o que eu vou te perguntar daqui a pouco, mas tem mais perguntas pra ti aqui, ó. Júnior, pergunta pro Brito sobre o cenário de eventos, casas noturnas de shows na região deles. Maurício do Pente Fino. Alô, Maurício, nosso parceiro. Alô, Pente Fino. Cara, primeiro, parabéns, bicho. Que coisa bacana esse negócio, tá muito arrumado, aparece a pergunta aqui e tudo, né? Curtiu, né? Curtiu, né? Curtiu, cara, que legal. Então, cara, os eventos aqui de Brasília estão muito bons, de pagode, né? Principalmente esses dois grupos. Um problema aqui de Brasília que eu vejo é porque os dois grupos que estão na ponta em relação a eventos, a visibilidade, eles vão sair daqui em breve, né? Porque voltando os shows, a agenda deles tá muito cheia e sempre basicamente fora de Brasília. Mas os eventos deles, que são os principais de pagode, são muito bons, cara. Opa, caiu aí o nosso amigo. Vê se vai voltar aí, Brito. Vixe, voltou. Voltou? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eita, ele não conseguiu. Olha, enquanto ele não... Enquanto o nosso amigo... Enquanto ele não vem, olha quem tá aqui comigo. E aí, Braga? Muito bom, muito bom, Júnior. Foi um prazer estar aqui. Quer dizer que o Leandro caiu aí, né? Caiu. Daqui a pouco ele tá voltando aí. O celular dele não é daqui, não tá acostumado a falar português aqui. É outra pegada. É nacional, né? Não é, não é daqui. Braga, dá uma boa noite pro pessoal que tá te vendo aí, tá te curtindo aí. Os gaúchos, o pessoal do Brasil inteiro. Poxa, que legal. Boa noite, galera. É um prazer estar aí com esse cara que sempre fortaleceu o meu trabalho, desde a minha saída lá do Balacobaco, né? É um prazer. Alô, Gauchada. Um beijo no coração de vocês. Alô, todo mundo aí do Brasil que tá escutando, que tá vendo, assistindo a Nova Metrô. E, Braga, como é que tá essa pandemia aí? Tudo parado aí no Rio também? Tudo parado, cara. Complicado, né? Eu até, tive que até agora, há pouco tempo, levar meu coroa lá no banco, né? Pra ele pagar as contas. Sim. E a fila é imensa, cara. A fila é imensa, imensa, imensa pra pagar a conta. Porque é semana de pagamento, né? Dia, dia 5, né? Sim. Então, a fila tá enorme e como tem que ter a distância, né? Sim. Das pessoas, então, assim, tá? Quilométrica. Quilométrica. Tem que passar por isso, né, Júnior? Infelizmente, eu acho que uma hora vai ter que passar, né? Aqui, Porto Alegre já tá voltando ao normal, viu, Braga? Aqui, o Grêmio voltou hoje a treinar, o Inter voltou a treinar. E daqui a pouco, é, sério, daqui a pouco eu acho que a parada vai voltar ao normal. Não falaram pra gente ainda, mas daqui a pouco eu acho que já vai começar. Já começaram a abrir os shoppings aqui também. Aqui em Porto Alegre, tô te falando. Legal, né? Legal, aqui pro pessoal, tu sai na rua aqui e é normal aqui. O pessoal nem tá usando máscara. Os mais de idade, sim, mas tô te dando uma notícia boa, porque daqui a pouco as coisas podem voltar ao normal aí no Rio de Janeiro. Poxa, que legal, que legal. Não sabia, não. Não sabia, não. Começou, pessoal. Tá complicado até pra gente, que é músico, né? Depende da música, tá complicado. A gente tá conversando pelos grupos do WhatsApp, a gente sabe nem se vai voltar a ter show esse ano. Sim. Mas tomara, pelo milagre de Deus, tomara que a gente consiga voltar aos palcos aí do Brasil. Tá aí, deixa eu passar uns recados aqui, enquanto o nosso amigo Brito organiza lá o celular dele. Boa noite, galera. Gostaria de saber se o Brito, isso aqui eu vou ler pro Brito depois, do William, o William Cunha curtindo a gente, o Thiago Café curtindo a gente, o Nascimento curtindo a gente, Luísa Cristina, curtindo com TH aqui, curtindo a gente também, o Grupo Que Pegada, diretamente de São Paulo, curtindo a gente, obrigado. O Grupo Que Pegada quer saber de uma coisa. Aí, Braga, pra ti, ó. Quer saber de uma coisa. Muito bom, muito bom. Rapaziada curtindo a gente. Anderson Vieira curtindo a gente, Dali Júnior Belo, Leandro Brito, Anderson Vieira curtindo a gente. Pessoal, vai mandando suas perguntas, vamos esperar aqui o nosso amigo Leandro Brito voltar. Daqui a pouco tem Billy SP aqui com a gente também. Lembrando que hoje tem live aí no canal do Leandro Brito, a partir das 20 horas, vai ter a live aí com o Marcelinho sem compromisso. Então, acho que é isso que ele tá organizando lá daqui a pouco, ele tá de volta. Mas, Braga, vamos fazer cheiro de cerveja aí? Sai cheiro de cerveja aí pro pessoal curtir? Ah, sai, tem que sair, né? Tem que sair, né? Vamos cantar um pouquinho aí. Mesmo que você diga, não, eu insisto. Mesmo sem o seu perdão, não desisto. Se você só quer brigar. Depois que eu passe lá. Se você não tem amor suficiente pra me perdoar. Ouça a minha explicação. Perdoa esse coração que só quer voltar. Abre essa porta e me beija. Só não repara esse cheiro de cerveja. E deixa eu ter a chance de me desculpar. E nunca mais tu vai viver naquele bar. Bebendo todas rodeadas de mulher. Quero cumprir com votos feitos no altar. Estou disposto a fazer o que quiser. Qualquer proposta indecente, eu vou negar. Mesmo que atisse o meu desejo. Eu fico em casa pra sentir teu cheiro. Não bebo álcool pra beber teu beijo. Mesmo que você diga, não, eu insisto. Aê, Braga, aqui com a gente. Braga, te convidei pra fazer essa entrevista com a gente. Por conta desse sucesso cheiro de cerveja. A gente tava falando com o Brito, que trabalha muito com a internet. A Nova Metrô trabalha muito com a internet. Então a gente quis trazer aqui pro programa. Olha quem chegou aí. Olha aí. Desculpa, o telefone tocou. Aí derrubou tudo. O telefone é de outra galáxia. Não, é outra pegada. Aí, essa dupla aí já se conhece? Já conhece aí o Brito e o Braga? Alô, Braga. Pô, parceirão. Gravei uma entrevista com ele, inclusive. Muito legal. Gosto de março do trabalho dele. Já falei isso pra ele. Acho ele talentosíssimo. Compositor da melhor qualidade. Cantor excelente. Gosto demais dele, cara. Tá aí. Ele falou que foi em Brasília a entrevista. Foi, foi. Eu não tô ouvindo ele. Não tá ouvindo ele? Não. Aí, Braga, fala aí pra gente aí. Ver se ele vai te ouvir. Aro? 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 Não, tá bem baixinho. Tá bem baixinho? É. Tá aí. Pessoal, que tá com a gente. Vamos continuar a entrevista aqui. Mas eu tava falando sobre o sucesso da internet. Estamos aqui com o Leandro Brito, que faz um trabalho na internet, no YouTube. Faz um trabalho no Instagram. Faz um trabalho de divulgação bem bacana. A Rajão Metrô também faz um trabalho na internet. E nós temos aqui um sucesso da internet, que é Cheiro de Cerveja, que repercutiu aqui no Rio Grande do Sul inteiro. Aliás, eu quero que o Braga fale sobre o norte do país, porque a música também tá tocando lá, assim como quer saber de uma coisa. E é uma composição de um gaúcho, que é o Gabrielzinho e o Civil. Mas eu queria falar com o Braga sobre isso, sobre o sucesso de Cheiro de Cerveja. Como é que chegou pra ele essa notícia? Essa música foi engraçada, assim. Tem um amigo, tem um amigo, Rafael Maria, que é aí de Porto Alegre. E ele falou assim, cara, você tem que escutar uma música. Uma música do Civil e tal. Na época eu não conheci o Gabrielzinho. Escuta a música do Civil, tem que escutar a música do Civil. Aí, ele... Foi aniversário dele, se eu não me engano. Foi aniversário dele. Foi em outubro de 2018. 2018? É, é. E fui pra Porto Alegre pro aniversário dele. Especialmente pro aniversário dele. E quando chegou lá na festa, ele falou assim, ó. Para, 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 Civil. Canta a música aí pro Braga. Tipo assim, a festa é o mesmo solto, né? A festa é o outro. Para, para. Canta a música aí pro Braga, que o Braga vai gravar essa música. Assim mesmo, o Braga vai gravar essa música. O Braga vai gostar disso. Eu falei, pô, canta aí e tal. Quando ele cantou a música, eu falei assim, bicho. Essa música tá perdida? Porque a música é muito boa. Aí eu falei assim, aí eu escutei, eu falei assim. Aí passou, eu falei, bom. Falei assim, não, bicho aí. Falei assim, ô, ô, Rafael. Cara, me manda a letra dessa música aqui. Me manda um vídeo que eu vou, eu vou ouvir essa música aqui. Eu vou mandar pra galera lá, que é o Anderson Comigão também, que a gente deu uma opinião, né? Sim. Não, que tem no trabalho também e tal. O Anderson, o Anderson do Thier. Não, o Anderson da minha banda, que era do Hulk Sereen. Entendi, tá, beleza. Sim, 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 sim. Aí a música chegou, aí vim pra casa, vim pro Rio de Janeiro e tal, aí mostrei pro Formigão. A Formigão falou assim, cara, essa música é um tiro. Eu falei assim, cara, também achei que é um tiro. A gente tem que gravar essa música urgente. Urgente. Aí, até o Melete tava na época também, né? Naquela, no escritório ali e tal, ele falou assim, baga, isso é um tiro, cara. Aí, acabou que eu viajei, dois dias depois eu viajei pro Rio Grande do Norte, pra Natal. O Melete falou assim, cara, a gente tem que gravar essa música. Mostrou prateado, prateado. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. O Melete colocou a voz guia lá, fez uma base lá, colocou a voz guia. Caralho. Pois, aprontou a música toda. Quando eu cheguei, acho que fui pra lá, fiquei dois dias. No terceiro dia eu voltei pra casa, já cheguei colocando a voz. Já com, 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 tinham, tenho, né? O Gabriel também, que o negócio tá, que mexe com a internet, que a gente tá falando aí. Já fez uma campanha da música, colocou, já fez um funcionamento. A música foi muito rápida, assim, andou muito rápido. Chegou na rádio FM Dia, foi aprovada em, assim, em dois minutos. Escutaram a música, na primeira passada, não tá aprovada a música. A música vai tocar. Acho que o Leandro caiu de novo lá. Depois ele volta, ele volta, ele volta. Daqui um pouco ele volta. Apagou a luz, apagou a luz, né? Aí, assim, a música foi aprovada muito rápido. A música entrou na Play 1, acho que é isso que fala. Play 1 da rádio FM Dia, então a música, assim, tão cedo a música sai da programação. Até hoje a música toca. Começou a tocar 27 de abril. A música começou a tocar desde 2019. A música, até hoje, não saiu da programação. É difícil uma música ficar um ano na FM Dia, hein? Eu costumo falar aqui que a FM Dia é a maior rádio do Brasil de música, né? Porque aí, quando a gente fala, pô, mas tem a Jovem Pan. O pessoal fala que a Jovem Pan. A Jovem Pan virou uma rádio de notícia. Então, a maior rádio de música hoje, no meu ver, é a FM Dia. Ela é muito à frente. Ela faz uns trabalhos muito além. E tu botar uma música na programação da rádio é um custo alto. Mas quando eles gostam, né, Braga? É bom falar isso também. Quando o pessoal gosta do som, o som fica. Sim, sim, é verdade. A música entra pra história da rádio, né? Essa música, graças a Deus, ela entrou pra história da rádio. Fiquei muito feliz em saber que tão cedo eu vou sair da programação. Muito bom. Que legal. Então tá aí. Agora são 19 horas e 53 minutos. Nosso amigo Brito caiu. O meu amigo Humberto não tá chegando aqui de jeito nenhum. O Billy SP, eu não sei onde anda. Temos mais aqui sete minutinhos de programa aqui. Abraço pro pessoal que tá curtindo a gente. Deixa eu ir lá pras mensagens. Deixa eu ir pra mensagem. Antônio Felinto curtindo a gente. Show de bola. Tá na área aí curtindo a gente. O Xandinho Ramos. Olha o Xandinho Ramos. Conhece o Xandinho Ramos, ô Braga? Ex-vocalista do Quem Me Der. Agora tá no Manda V. Vocalista do Manda V. Nosso parceiro Xandinho Ramos tá aí na live. Cara, acho que eu conheço sim, cara. Assim, de nome, a fisionomia da pessoa. É, é um grande cantor também. Xandinho Ramos. Vou dar uma olhada nele aí. Tiago Café curtindo a gente. A Ruth diz que curte muito aqui a música Cheiro de Cerveja. Também tem o Frank do grupo Só na Pegada. Rapaziada do grupo Só na Pegada. Do Rio de Janeiro também. Dinho Júnior curtindo a gente. Também tem o Denner Silva Júnior. Pergunta pro Braga qual foi a maior dificuldade que ele teve depois que saiu do Balacobaco. Ó, boa pergunta. Boa pergunta pra ti aí, Braga. Ouviu? Posso responder? Claro, pô. A maior dificuldade foi olhar pro lado e não ver ninguém, assim, né? Sim. Porque eu nunca fui solo, né? É você chegar num palco e olhar pro lado, não tem ninguém lá pro lado. Só pra entrar no carro atrás, né? Porque tem a banda, né? Você olhar pro lado e não tem ninguém, tipo assim, caraca, não tem com quem eu jogar. Não tem com quem eu jogar, na verdade, assim, né? Então, é direto com o público o tempo inteiro, né? Confesso que no início eu fiquei meio, meio assim, assustado, mas já me acostumei já. Graças a Deus. Tá aí. Braga, é sempre uma honra te receber aqui, de verdade. Eu quero... Alô, Humberto, do Rio de Nova Iorque, que tá cursindo a gente, já tá aí. E deixa eu chamar esse marrento aqui. Tu conhece esse cara aqui? Ele é muito marrento, cara. Ah! Ele tem uma amarra e tem uma... É o Mano Brau do pagode. Não, não. É outra pegada. É outra pegada. Aí não tem. Cadê o Brito agora pra ver isso? É outra pegada, meu. Lançou o Landeto. E aí, Braga? Tamo junto, irmão. E aí, Billy, tudo certo? Prazer falar com vocês. Que isso. Vou dar um tapo no... Tá louco. Ó esse cavanho, esse bigode aí do Billy, cara. Que isso. Tem que engajar. O cabelo tá sempre na régua. Tá aí, tá aí. Billy, nós... Tava fazendo entrevista aqui com o Leandro, só que o Leandro tá com um probleminha no celular dele. Na verdade, a gente vai fazer uma transmissão agora do Marcelinho. Freitas no canal do Leandro Brito. Quem quiser curtir depois, Marcelinho Freitas, ex-sem compromisso. Vai tá fazendo aí no canal do Leandro Brito. Então ele tá organizando as coisas. Daqui a pouco ele vai tá de volta. A gente tá conversando aqui sobre o sucesso na internet, viu, Billy? Mas queria que tu desse só uma saudação aí pro povo gaúcho, pro povo brasileiro que tá curtindo a gente aqui na live. Tava muito feliz que tu tá aí com a gente. E aí, gente? Todo mundo aí que tá ligado na metrô. Uma boa noite pra vocês. Espero que vocês estejam se cuidando. Todo mundo que puder ficar em casa, que esteja em casa. Boa noite, Juninho. Boa noite, Braga. Vamos falar. Vamos falar. O Braga... O Billy que lançou aí recentemente o seu CD solo. O primeiro CD solo. Muito bacana. Tem uma pedrada lá que eu já falei pra ele lá. O Billy... A gente sempre conversa, né? Ô, Billy, é essa... Não, mas... Eu fui o primeiro a falar pro Billy sobre a música Dominó. Tá aí ele que não me deixa mentir. Eu falei, Billy, Dominó, Billy. Verdade, verdade. Quando ela foi, não teve jeito, né? Quando foi, ninguém segurou. É que o DVD tinha participações de peso. Inclusive, a última participação do... Do Mr. Catra, né? Foi a música de trabalho, Chora Danada. Acho que foi a última gravação do Arlindão também. É, a última gravação do Arlindo. Verdade. Tá muito pesado, cheio de participações o DVD. E agora tá com o projeto solo. Inclusive, toca na programação aqui da Nova Metrô. A música falta, né? Deixa eu botar ela de fundo aqui pro pessoal lembrar. Que é uma composição, né? É tua, Billy! É minha, é sua minha. É tua, Billy! Caraca! Tá louco, tudo é dele. Deixa eu botar aqui a música no fundo aí pro pessoal curtir. Tá aí, a música que toca aqui na programação da Nova Metrô. Essa é a música nova de trabalho do Billy, que tá tocando aqui na programação da Nova Metrô. Inclusive, mandar um abraço pro Zé Carlos, mandar um abraço pro pessoal aí que faz a divulgação. Um abraço pro Fausto. E é a música de trabalho do Billy. E eu quero que o Billy fale pra gente aí da live dele, que é essa semana, né, Billy? Chamar o pessoal pra curtir aí. Essa é a hora, na sexta-feira. Convidar todos vocês, convidar você, Braga, todos os ouvintes, toda a galera que tá assistindo, a curtir essa live. Vou cantar um monte de música, um monte de composição minha, que de repente a galera não sabe que a música é minha, mas conhece a música. Vou aproveitar esse momento pra mostrar esse lado, né? E vou levar um pouco de poesia também, vou levar o meu convidado, o Sérgio Vaz. Opa, eu vi, viu, Flávia? Aham. Que é um poeta que fala muito do cotidiano, né? Fala muito das coisas da periferia, das coisas da rua, de uma realidade mais próxima pra nós, assim, do samba, né? Então eu achei que tinha a ver, porque eu ia levar alguns amigos, aí não dava pra levar muito pra gente. Não dava, né? Eu tô com um projeto chamado Entre Amigos, né? Que era pra ter gravado dia 22 do mês Já faz dois meses que a gente tá nessa, né, Carlinho? Então provavelmente ia ser dia 22 de março ter a tua gravação. 22 de março. Isso aí. E aí não fode. Aí eu falei, pô, vou levar na live o Entre Amigos. Sim. Aí, pô, mano, um monte de grudacia e tal, porque eu ia colocar uma rapaziada aqui de perto de casa, entendeu? Sim. O que pegar, a gozadia, o de moda, o de juiz. E aí, um pouquinho mais lógico que ia participar é o Neco Branco e o Minutinho. Sim. Mas é um cara que tem muito a ver comigo, assim, de parceria e tal. Mas aí ficou impossibilitado por esse lance de aglomeração. Sim, sim. Vai ser no teu canal oficial, então, Braga, o Billy. Isso, vai ser no meu canal oficial, youtube.com.br Tá aí. Eu já tô no canal do Billy aqui. Pessoal, se inscreve lá no canal do Billy pra tá curtindo aí a live. Vai ser dia... Passa pra gente aí, Billy. Sexta-feira, oito horas. Sexta-feira, dia oito, às oito horas. Tá aí. Pessoal, que quiser curtir, vai lá, vai tá bem bacana. E o Billy tem que descer, né, Billy? Não desceu ainda solo pra cá, né? Tem que vir, pô. Ainda não, ainda não. Tem que vir, vim. Tem que vir pra aí, pô. Esse lugar é maravilhoso. A galera gosta de samba demais. Tá aí. E é muito bom cantar pra galera de Copa Alegre. Tem que vir. A galera cai dentro mesmo, de verdade. É, eu fiquei sabendo que a música sexta-feira tá bombada lá em Bagé. Eu tava curtindo em Bagé, Rio Grande. É, tem uns vídeos. Eu recebo uns vídeos aí da Gorizada. É. Um baita fado esse, hein, Miguel? Um baita fado. E quando eu não sabia o que era fado, mano? Não sabia. Tu faz uns fados aqui, meu. Impressionante os fados que tu escreve. Eu falei, fado, mano. O que é fado, mano? Aí eu fiquei com vergonha de perguntar e depois eu perguntei pro Luciano, que é daí também. Aí ele falou, não, a música, mano. As músicas que você faz. Então eu falei, ah, tá. Sim. Vou dar um abraço aqui pro Edmar de Bagé que tá curtindo a gente. A gente tá falando agora sobre Bagé, a música Sextou, que tá no trabalho solo do Billy. Tá lá tocando demais. Dois fenômenos. O Tales tá mandando aí pra vocês. Quem mais tem mensagem aqui? Fala pro Billy. O Thiago tá curtindo a gente? Fala pro Billy que eu acompanho o trabalho desde a banda dele. Só fera. Pô, que legal. Obrigado. Obrigado de verdade. Tá aí. Pessoal, obrigado pela companhia de todos. O Braga bebendo água aí, Braga? Tá bebendo água aí, Braga? Água, aguinha aqui, ó. Aí não vai ficar com cheiro de cerveja. Já tem um tempinho que o papai não bebe negócio de água e essas coisas assim. Tá com saudade, né, meu filho? Tá aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pessoal, Billy, eu queria agradecer. Eu sei que tua agenda é correria. Vejo, na verdade, Billy, eu te vejo tu passar café todo dia. Todo dia que o Billy passa café, ele faz um histórico. Eu sou cafezeiro. Você viu que quando eu fui na rádio, eu falei, pô, não tem um cafezeiro, não? Eu sou também, eu sou também. Quero agradecer. Muito bom, né? Todo mundo elogia o cafezinho aqui. Eu quero agradecer, Billy, de verdade, eu sei que a tua agenda é sempre lotada, sempre correndo, mas nessa pandemia, eu queria te receber aqui nesse nosso programa de estreia. O live chat da Nova Metrô vai ser um programa semanal e eu queria estrear com um representante de São Paulo, que é nosso parceiro, um representante do Rio, que é o nosso parceiro, e o Leandro Brito, que daqui a pouco, eu acho que ele vai estar voltando aí para estar conversando com a gente. E eu quero agradecer de verdade, cara, para que vocês estarem aí meia hora do dia para estar conversando com os nossos ouvintes, o pessoal de Porto Alegre. Obrigado mesmo, de coração. Nada, pode contar comigo sempre. Como eu já te falei, você é pioneiro nesse lance de fortalecer. Eu acho que vocês têm uma importância muito grande para o movimento e é importante que a maioria das pessoas já se ligou nisso. Legal. O SIGS de Póde, a Nova Metrô e tal, a galera é a galera que fortalece realmente tanto o grupo, o artista que está consagrado, o artista que está mediando, o artista que está começando. Sim. Com aquele artista que tem história e está meio esquecido, vocês sempre estão reacendendo o trabalho deles para que a galera conheça e isso tem que ser valorizado e é muito louvável. Obrigado. E eu sou muito grato. Obrigado mesmo, Billy. Billy, eu vou te deixar aí para ti, eu queria que tu ficasse uma ideia com o nosso amigo Brito, mas já vai fechar o horário aqui, já são 8h05, mas na próxima eu quero te convidar para a gente trocar essa ideia aí com o Brito, acompanhar em todo o início. Pode te chamar, estou em casa. Vou te chamar, vou te chamar. Pode te chamar. Mas eu estava só arrebaçando no repertório da live aqui, mas se ele voltar aí pode me chamar que eu estou aqui. Então tá, beleza. Eu quero só que tu conheça aqui o meu amigo Humberto. Alô, Humberto, dá um alô aí para a gente, Humberto. Fala comigo, tudo bem, rapaziada? Aí, Humberto, fala para eles onde é que tu está, Humberto. Por favor. Diretamente aqui do Harlem, de Nova York. Olha isso. Ah, é outra pegada, é outra pegada aí. Está de longe. Nice to meet you. Está lá, está acostumado com a gente e ia mandar uma pergunta. Já conhece o Billy? Já conhece o Braga, Humberto? Claro, assim, não conheci pessoalmente, mas já conheço o trabalho deles. Aqui a gente sempre escuta, né? E eu queria até falar um pouco, você estava falando com o Leandro, sobre o poder da internet, né, Brão? E eu costumo brincar que eu já te conheci antes de conhecer, né? Que antigamente eu conheci o Junior Bello em 2016 para 2017, mas antigamente eu sempre escutava os áudios, né? Eu ia no YouTube, colocava o Junior Bello no YouTube, escolhia um CD, sempre tinha um CD novo lá para escutar. Então, assim, foi assim que eu conheci você e depois a gente veio se conhecer mais tarde. Então, coisa que eu queria falar com o Leandro, mas eu acho que não vai dar para ele entrar. É, está em função lá com o Marcelinho Sem Compromisso, que vai estar fazendo sua live. Mas esse foi o nosso programa de estreia. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, agradecer Braga, logo, logo o Braga vai estar lançando o seu CD, com o mesmo produtor do CD do Billy, né? O Prata. Babá é. Não estamos de um modelo, né? Baixa preta. Ô, Billy, foi todo o Prata. Vou fazer uma pergunta aqui de quem acompanha histórias. Foi tudo o Billy ou foi todo o Prata? Ou foi o Prata e o Peu? Foi todo o Prata? Não, foi todo o quê? O meu trabalho solo foi todo o Prateado. Ah, entendi. Entendi. Mas o Peu tem uma participação muito grande na minha vida, assim, na minha história, nessa baseia. Sim. A gente escreve junto, tudo. Ele é meu compadre, abrindo a minha filha. Mas esse disco, o meu disco solo, eu mudei tudo. Eu não fiz com ninguém que eu já tinha trabalhado, entendeu? Sim, sim. Aí eu fiz com o Prata, que era uma coisa que já devia... A gente já ficava naquela vamos fazer, vamos fazer há muito tempo. Sim. Desde o tempo de Five Star, lá da Chico Show. Caraca. E aí chegou a hora. Tudo tem seu momento, né? Legal. Tá aí. E o Braga, Braga? O Prateado é um aprendizado diário. Não, ele é demais. Ele é demais. É uma lenda. Braga, quando é que tu tem previsão de sair o teu aí, Braga, que tá no forno também, junto com o Prateado? Então, já tá praticamente pronto, né? Vão ser 16 faixas no disco. Eu acredito que eu vou lançar uma música ainda, um single, antes de lançar o CD completo, né? Sim. Porque essa parada deu uma... O financeiro também acaba parando também essas coisas todas, porque tem que ter uma verba pra impulsionar, essas coisas todas. Então, eu vou lançar uma música, um single, né? Antes de lançar o disco inteiro. Mas tá um disco maravilhoso. Eu falei com ele, falei assim, pô, cara, se não acontecer nada, tu realizado com esse disco que foi feito no maior suor mesmo, no maior correria. Ele sabe disso. A correria que foi pra gravar o disco, o lance de composição também, acabou que nós fizemos um monte de música que entrou, fizemos agora e mostrava no grupo lá, não, essa tá, não, essa aqui já tá, acabou que fiz mais sete músicas, as sete foram aprovadas, a gente gravou mais sete nessa... nesse... nesse novo trabalho. Mas eu tô muito feliz, gente. Eu acho que a galera vai gostar muito do que tá pra vir aí. Então tá. Billy, obrigado mais uma vez. Vai acompanhar o pessoal aí, é... só repetindo mais uma vez. Eu tenho, na verdade, eu tenho aqui a minha colinha, Billy, a live do Billy agora sexta-feira. Deixa eu abrir a minha colinha aqui. Sexta-feira a live do Billy. Deixa eu ver que horas que vai ser, a partir de que horário aqui a live do Billy. Billy, são prazer a partir das 20 horas. E o Braga vai estar fazendo agora no próximo dia 18 horas, 18 horas. Isso, Braga? Isso, segunda-feira às 18 horas. Tá aí. Então tá aí, pessoal, queria agradecer de verdade mais uma vez o nosso programa de estreia. Vamos estar fazendo mais programas. Esse programa vai pro Instagram. Tá ligado. Vai pro Instagram agora, esse programa vai pro YouTube também, oficial da Rádio Aumentou. O pessoal tá curtindo, acompanha o aprendizado. Primeira parte com o nosso convidado especial, o Leandro Brito. E agora, os dois artistas aí que estão com a gente e mais o correspondente do Te Encontro no Samba, que é o Humberto, que tá curtindo a gente. A gente vai estar falando agora também. Billy e Braga, vou finalizar aqui com vocês, pode ser? Tamo junto, tamo junto. Obrigado, obrigado, cara. Alô, Braga, tamo junto, temos que escrever mais, hein, Braga? É verdade, é verdade. Acertamos o sucessinho aí no Brasil, né, nego? Acertamos, 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 acertamos. Qual, qual é, que eu não sei? A confiança que o Muzinho cadê do Dilcinho é nossa. Caraca! Na parte dos meus planos eu vou apagar o desengano do Muzinho. É. Eu não sabia disso, cara. Caramba! Dos dois, somos esses dois. Do Júnior, do Júnior, cara, eu tô passando aqui. Caraca, velho. Numa ida pra São Paulo e o outro numa ida pro Rio, foi isso que aconteceu ou aconteceu pela internet também? Internet. Eu fico louco com essas histórias, cara, muito legal, muito legal. Parabéns. É foda, é foda. Não, mas tudo é possível. Quando a gente quer, tudo é possível. Tá aí. Antes de finalizar com o Braga e com o Billy, Humberto, só fala pro pessoal aí, o Braga e o Billy, o que é o Te Encontro no Samba aí nos Estados Unidos? Como é que é essa função aí? Poxa, legal. Então, aqui nos Estados Unidos tem uma galera que toca, né? Músicos que representam o samba, levantam a bandeira do samba aqui. E aí, uns três anos atrás, a gente fomos fazer um trabalho pra ajudar umas crianças na África e acabamos fazendo uma roda de samba enorme, né? E desse projeto, a gente continuou fazendo, foi crescendo, virou um evento e a gente veio pra Nova York e agora a gente tem uma roda de samba que Nova York tinha, né? Antes da epidemia até. A gente tava fazendo roda de samba e esse projeto evoluiu em outras coisas, em trabalhos de workshop, educacional, sobre samba, mas tudo sobre o samba aqui em Nova York. Então, cada vez tentando fazer coisa, na verdade, esse mês, em abril, a gente ia fazer um show com o grupo Molejo aqui e a nossa roda de samba junto com o Molejo. Só que acabou que não deu certo por causa da pandemia. A ideia é sempre trazer a cultura pra cá, professores, tudo pra fazer a nossa cultura do lado de cá também. Tá aí, viu, quando eu chamei pra lá tem que passar lá fazer um som com o rapaziada, eles fazem um som lá no Miss Favela também, né? Tem um bar que a rapaziada faz um som lá no Brooklyn, lá. Beleza. Tem uma mensagem aqui pra ti, o Billy. Esse cabelo do Billy foi feito lá no Dusa. Porra, não foi no Dusa não, mas o Dusa é meu parceiro. O Dusa na galeria do rock, nosso parceiro, verdade aí, lembrou, e o Martins é bom do caramba. É, o Dusa é demais, o Dusa é fenômeno. Quem fez foi o Magno, o Shell Magno. Ó, o Shell Magno, tá aí, ó. Tem mensagem aqui pro Aneide, mandando um abraço pro Braga, muito fã do Braga aqui. Tá aí. Pessoal, vou finalizando aqui, quero agradecer mais uma vez, viu, Billy? sinta-se abraçado, Braga, mais uma vez também, chamei o Braga em cima pra gente estar trocando esse papo, mas logo, logo isso vai estar mudando e esse aqui vai ser um TBT que vai nos lembrar. Olha o que a gente tinha que fazer pra entrevistar o pessoal. É verdade. A gente vai lembrar dessa situação que tá rolando agora. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês pela disponibilidade com a Rádio Nova Metrô. Beleza? Pode sempre contar com a gente. Vamos junto. Finalizando aqui. Nada aí, quando precisar é só puxar a cordinha que já tô na atividade. Vamos chamar. Valeu, Braga. Valeu, Billy. E aí, Humberto? Fala comigo, Júnior. Primeiramente, parabéns pelo novo programa. Já é sucesso, já, né? Qualidade sempre, você sempre inovando na qualidade, então, parabéns. Vamos junto. Eu queria falar um negócio com o Leandro, eu acho que rola de eu falar agora pra galera que tá ouvindo a gente aí. É o poder da internet, né? Eu falei aquela história que a gente se conheceu pela internet e tal e começamos a fazer um trabalho junto pela internet e esse projeto de workshops que a gente tem aqui, eu conheci um músico, o Chiclete, né? Jefferson Chiclete através do programa do Leandro Brito, do Pedigree, né? O DVD do Pedigree, o acústico do Pedigree que ele fez e o Chiclete tava tocando lá e eu aqui nos Estados Unidos vendo, né? Comecei a seguir a rapaziada que tava tocando tudo ali e a gente fez uma amizade e hoje, agora, ele vai participar do workshop que a gente vai dar pros alunos aqui dos Estados Unidos. Então, assim, aí quando a gente tava conversando, ele pegou e falou pra mim que é a primeira vez que ele tá fazendo um workshop internacional. Então, quer dizer, de uma aparição na internet, eu conheci ele e a gente fez uma amizade e aí abriu uma porta pra ele, né? Que é a primeira vez que ele vai fazer um lance internacional. Então, foi bem legal. E eu queria falar isso pro Brito, mas ele não deu, né? É, deu sem compromisso do Brito hoje, né? Inclusive, ele tá agora no canal do Leandro Brito, tá rolando o Marcelinho sem compromisso, o acústico do Marcelinho, a live, né? Mas tá aí o Poder da Internet, que era a pauta do programa, um acústico que o Leandro Brito fez, vai fazer um artista desse acústico, um artista não, um músico, né? Músico, é, um músico. Que tava no fundo, se destacar e vai fazer um workshop lá nos Estados Unidos juntamente com o nosso amigo Humberto. Muito bacana. Top, né? É isso aí, tudo que a gente também aqui, a gente tá baseado em Nova York, mas direto quando a gente dá o workshop entra alguém do Canadá, sabe? entra alguém tipo assim da Europa, da Eslováquia, aí você vê assim, né? Que a pessoa entrou e tá ali aprendendo, você nunca ia alcançar essa distância se não fosse pela internet, então... Tá aí, foi bom falar nisso. E o pessoal que não conhece o Te Encontro no Samba, antes da gente finalizar, vale a pena ir lá no YouTube e acompanhar o trabalho, porque não é só sobre percussão, né? porque já entrevistou o Prata, que é uma coisa muito difícil de acontecer, deixa eu ver se eu Te Encontro no Samba, tô procurando aqui na internet o Te Encontro no Samba pra estar mostrando pra vocês aqui a entrevista, já entrevistou o Suel lá nos Estados Unidos, já entrevistou o Prata, já entrevistou o Delcio Luiz, não tô encontrando aqui, não tô encontrando... E Guinda Beija-Flor também... Guinda Beija-Flor também já foi entrevistado, então tô aqui no canal do Te Encontro no Samba... E tá rolando... Sapucaí, que falou bem de você também pra caramba, né? Verdade, deixa eu mostrar, pessoal, vocês obrigado pela companhia até o final da live, vocês... Significa muito pra gente essa audiência que vocês estão nos dando, essa companhia até o final da nossa primeira live de estreia, tá aí, ó, entrevista com o Prateado, entrevista com o Suel, entrevista com o Delcio, também tem o Toninho Branco, que é do Boca Louca, né? E tem mais entrevistas aqui, aqui o Alan Lima, o Raul, nosso parceiro Raul, manda um abraço pro Raul, e também tem entrevista aqui com o André Neves, que fazia parte do grupo... Atitude 4. Atitude 4. Tá aí. Pessoal, vou finalizando a live aqui, então, obrigado, Humberto, mais uma vez. Obrigado a você. Valeu. Que mandaram mensagem aí, Tiago Café, o Israel, que tá curtindo a gente também, faz parte da nova metrô, Danizinha, curtindo a gente, Neida, obrigado pela companhia de todos, eu vou finalizando a live aqui, e agradecer, terça-feira que vem, já estaremos de novo com um novo convidado, e a presença de vocês aqui com a gente, Humberto, se puder, terça que vem também, participar com a gente aqui, vai ser muito interessante estar com a gente. E te cuida aí, Humberto, que aí tá diferente, né? Sim, sim, as coisas estão melhorando, mas ainda tem, tem que tomar muito cuidado, todos os devidos cuidados aí, pra controlar essa epidemia aí. Tá aí. Próximo programa é amanhã, quinta-feira, não? O programa de... Tá falando do... Sim, sim, a gente tem um workshop hoje, a gente começou a fazer, toda terça-feira a gente fazia esse workshop, bem perto da Times Square ali, a gente alugou um espaço, e tava fazendo tudo da cultura brasileira nesse espaço. Aí, aconteceu, da gente ter que fazer online, a gente começou a fazer toda terça online, os alunos pediram pra gente fazer quinta também. A gente começou a fazer terça e quinta, sempre com um convidado, e sempre com, com o diretor musical nosso, o Fernando Saci, mandou um abraço pra ele. E aí, a gente sempre fazia terça e quinta. Estamos fazendo de percussão na terça, e de dança, samba, tudo que tem a ver com dança brasileira, a gente tá fazendo na quinta-feira. Aí, pra galera quiser saber mais, é só acessar também na internet aí, te encontro no samba.com, fica por dentro de tudo que tá falando lá. Beleza. Obrigado, pessoal, agora são 8 horas e 19 minutos, finalizando aqui o nosso programa. Obrigado a todos, obrigado, Humberto, obrigado, Brito. Lá no YouTube, essa entrevista, a gente vai estar acompanhando mais. Beleza? Finalizando aqui, tamo junto, Humberto, valeu, obrigado, gente, ficando por aqui, obrigado mesmo pela sua companhia, pela sua audiência. Logo, logo, o programa vai estar no YouTube, o programa vai estar também fatiado aí, através de posts que a gente vai colocar no Instagram. Beleza? Obrigado, vou ficando por aqui, valeu, Douglas, Thiago Café, o Maurício Pentefino, o Dinho Júnior, todo mundo curtindo a gente. Valeu, obrigado. Vamos junto.